A CIDADE NO BRASIL 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 EM SAÚDE PUBLICA DE INTERESSE INTERNACIONAL COMO NÓS FIZEMOS AQUI NO BRASIL NO DIA 11 DE NOVEMBRO QUE DECLARAMOS ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DE INTERESSE NACIONAL É PROVÁVEL PODE SER QUE VENHA A SER TOMADA ESSA DECISÃO E VOCÊS VIRAM INCLUSIVE O PRESIDENTE BARACK OBAMA REUNIDO COM OS CIENTISTAS DOS ESTADOS UNIDOS COM OS PESQUISADORES PEDINDO CELERIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE REMÉDIOS E DE VACINAS PARA ESSA EPIDEMIA E AGORA QUARTA-FEIRA MUITO PROVAVELMENTE AINDA NÃO ESTÁ FECHADO NÓS TEREMOS UMA REUNIÃO DE TODA A UNASUR DE TODOS OS MINISTROS DE SAÚDE QUE COMPONHEM A UNASUR NO URUGUAI MAS ISSO NÃO ESTÁ AINDA 100% QUARTA-FEIRA MAS ISSO NÃO ESTÁ AINDA 100% FECHADO ENTÃO DANDO ESSE PANORAMA AQUI PARA VOCÊS EU ME COLOCO ENTÃO A DISPOSIÇÃO PARA ALGUM ESCLARECIMENTO O MINISTÁRIO DA SAÚDE DIZE QUE NO INITO DA SEMANA QUE NEM TODOS OS ESTADOS TINHAM PASSADO DADOS ATUALIZADOS QUERIA SABER O QUE ACONTESSE COM ESSE ESTADOS QUE NÃO PASSADO ATUALIZADOS COM ESSE ESTADOS COMO É FEITO A COBRANÇA E QUERIA SABER TAMBÉS SE O SORCADO TEM DO TORMO SOBRE A QUESTÃO DA REUNIÃO COM FABICANTES DE REFERENCIA BOM, O QUE QUE NÓS ESTAMOS FAZENDO? NÓS TEMOS A SALA NACIONAL ESSA SALA É REPRODUZIDA EM TODO O ESTADO E ESSA SALA DO ESTADO ACOMPANHA AS AÇÕES QUE SÃO FEITAS EM TODOS OS MUNICÍPIOS ESTADOS TÃO POR EXEMPLO O ESTADO GOIÁES É O ESTADO QUE TEM O MELHOR CONTROLE ELE TEM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO GEORREFERENCIADO COM O MAPA E ELES ACOMPANHAM EM TEMPO REAL TODAS AS AÇÕES DOS SEUS AGENTES DE SAÚDE ENTÃO O AGENTE VAI LÁ COM O SMARTFONE E ENTRA NA CASA E REGISTRA SE TEM CRIADORO DE MOSQUITO SE TEM LARVA SE NÃO TEM E TUDO AQUILO É INFORMADO PARA UMA CENTRAL AÍ VOCÊ CHEGA NA CENTRAL DE CONTROLE QUE ELES TEM EM GOIÂNHA E VOCÊ PODE DIZER O NOME DO MUNICÍPI DO GOIÁES ELE APERTA LÁ NA MESMA HORA APARESSE O MUNICÍPI COM TODAS AS SUAS RUAS TODOS OS SEUS QUARTEIRÕES DIZENDO QUAIS FORAMOS QUE FORAM VISITADO Onde ENCONTROU A LARVA DO MOSQUITO Onde NÃO ENCONTROU ENTÃO TUDO ISSO NÓS ESTAMOS ADQUIRINDO ESSE PROGRAMA PARA DISTRIBUIR PARA OS OUTROS GOVERNOS ESTADUAIS PORQUE É A MANEIRA QUE NÓS VIMOS MAIS EFETIVA DE CONTROLAR OUTRO ESTADO QUE ESTÁ TAMBÉM COM UM BOM RANQUEAMENTO É A PARAÍBA QUE TAMBÉM ESTÁ FAZENDO UM TRABALHO MUITO EFETIVO E JÁ QUASE 80% DAS RESIDÊNCIAS DA PARAÍBA JÁ FORAM VISITADAS PELOS SEUS AGENTES MINISCO O SENHOR DIZE QUE ESSA GRANDE MOBILIZAÇÃO VAI SERIA 13 DE FEVEREIRO OU SEJA SÓ DEPOIS DO CARNAVAL QUANDO VEM GENTE DE VÁRIOS PAISES PARA CÁ TAMBÉM A CICULAÇÃO É GRANDE O SENHOR DIZE QUE ESSA GRANDE O SENHOR DIZE QUE ESSA GRANDE O SENHOR DIZE QUE ESSA GRANDE BOM, EU QUERO QUE VOCÊS ENTENDAMOS COMO A PRESIDENTA DILMA FALOU AQUI É QUE UMA EPIDEMIA DE MICROCEFALIA CAUSADA PELO VÍRUS ZICA ISSO NUNCA CONTECEU NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE ENTÃO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE AINDA NÃO RECONHECE DE MANEIRA PEREMPTÓRIA QUE É O ZICA, O VÍRUS ZICA QUE CAUSA MICROCEFALIA NÓS NÃO SABÍAM DISSO Cientista DO MUNDO INTEIRO NÃO SABIA ISSO NUNCA ACONTECEU EM CANTO NENHUM E NÓS FOMOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE MUITOS CELERES E DETERMINADOS PORQUE A PRIMEIRA VEZ QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE FOI COMUNICADO QUE TAVA HAVENDO UM NÚMERO EXESSIVO DE MICROCEFALIA EM PERNAMBUCO FOI NO DIA 22 DE AGOSTO NO DIA 26 OS NOSSOS TÉCNOS ESTAVAM LÁ NO DIA 8 DE NOVEMBRO NÓS RADECRETÁVAMOS CRIÁVAMOS O COIS O CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA E SAÚDE E NO DIA 11 DE NOVEMBRO QUERZER POUCOS DIA DEPOIS NÓS JÁ DECRETÁVAMOS ESTADO DE EMERGÊNCIA NACIONAL E NO DIA 29 DE NOVEMBRO COM A EFICIÊNCIA DOS NOSSOS CIENTISTAS ELE JÁ IDENTIFICÁVAM QUE O CAUSADOR DA MICROCEFALIA É O VÍRUS ICA DISSO DAÍ NÓS NÃO TEMOS A MENAL DÚVIDA ESTA FORA DE QUESTIONAMENTO SÃO TODOS OS CIENTISTAS BRASILEIROS TODOS OS EPIDEMIOLOGISTAS TODOS OS INFECTOLOGISTAS TODOS OS VIROLOGISTAS QUE DIZEM ISSO SEM NENHUMA DÚVIDA QUE É O VÍRUS ICA QUE ESTÁ CAUSANDO ESSA EPIDEMIA DE MICROCEFALIA NO BRASIL MINISTER, AS SESSÃO DOS REPELENTES OS REPELENTES NÓS Tivemos UMA REUNIÃO AGORA ESTA SEMANA ONTEM O NOSSO SECRETARIO EXECUTIVO ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA FACILITAR A AQUISIÇÃO DESSES REPELENTES VAMOS DEFINIR UM PREÇO JUNTO COM OS LABORATÓRIOS E VAMOS ADQUIRIR REPELENTES SUFICIENTES PARA DISTRIBUIR PARA TODAS AS GESTANTES QUE ESTÃO NO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA É IMÉDIO NÓS JÁ VAMOS ENTRAR ESTA SEMANA JÁ TIVEMOS ESTA REUNIÃO COM OS PRODUTORES DE REPELENTES JÁ ESTIVEMOS ONTEM COM O TRIBUNAL DE CONTAS PORQUE A REUNIÃO COM OS PRODUTORES DE REPELENTES FOI ANTE ONTEM ENTÃO ONTEM JÁ ESTIVEMOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ESTA SEMANA PROVAVELMENTE NÓS VAMOS ADQUIRIR MAS AI OS PRODUTORES AINDA VÃO PRODUZIR E ELES TEM UM COMPROMISSO CONOSCO DE NÃO DESABASTECER AS FARMÁCIAS PORQUE NÃO VÃO SER SÓ AS MULHERES DO BOLSA FAMÍLIA QUE VÃO RECEBER AS OUTROS TAMBÉM VÃO PODER ADQUIRIR NAS FARMÁCIAS TÁ BOM GENTE? Não, não tem data, mas isso nós temos toda urgência, toda premência O que depender do Ministério da Saúde não terá nenhuma dificuldade Todos os estados estão sendo acompanhados, todos os dias os dados são atualizados Todos os dias, de todos os estados Muito obrigado, viu? Você assistiu ao vivo a entrevista concedida pelo Ministro da Saúde, Marcelo Castro Na Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento à Microcefalia aqui em Brasília O local foi criado para gerenciar e monitorar a intensificação das ações de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti Transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya Ele destacou a mobilização nacional de combate ao mosquito marcada para o dia 13 de fevereiro Com o auxílio das Forças Armadas, das Forças Policiais e dos agentes de saúde de todo o país Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal